Não é incomum na sala de estar, de TV, na mesa, durante uma refeição, alguém estar grudado no telefone móvel, smartphone ou celular como queiram. Muitas vezes, para manter o controle sobre crianças, pais também permitem que os pequenos fiquem grudados no dispositivo. Seja criança ou adulto, o fato é que desenvolvemos a dependência digital, busca incessante pela internet, que é considerado um transtorno mental diagnosticado pela ciência. Um levantamento feito pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos afirma que 5% dos brasileiros sofrem decimal. E aí você pode fazer parte do grupo que tem nomofobia. O assunto foi abordado aqui na Assembleia Legislativa. E veja também, iniciativa popular pode se tornar lei. Santa Catarina aumenta o número de interessados em ser mesário voluntário. Novo RG está valendo. Saiba quem pode fazer o novo documento. E ainda, Biblioteca da Assembleia Legislativa conta com quase 7.500 obras e uma história de um século. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Começamos a edição de hoje falando de uma das maiores riquezas da humanidade. Os livros são entre uma página e outra que a história pode ficar armazenada e, quando lida, memorizada e eternizada. A Assembleia Legislativa também tem um espaço destinado para os apaixonados pela leitura. São quase 7.500 obras. Instalada na sede administrativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no centro de Florianópolis, a Biblioteca Marcelino Antônio Dutra conta atualmente com um acervo de mais de 7.400 itens, entre livros, diários oficiais e periódicos. São publicações feitas a partir de 1940, diárias como Direito, Legislação, Administração, Biografias, Clássicos da Literatura e História de Santa Catarina e do Brasil. O acervo aqui da Biblioteca da Assembleia Legislativa é bem variado. A gente encontra livros como Os Sertões, de Euclides da Cunha, e também obras sobre a Guerra do Contestado aqui em Santa Catarina. A Altamirano é um dos funcionários da biblioteca, que é aclimatizada e fica aberta para o público de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as sete horas da noite. Os empréstimos são restritos a servidores do Parlamento, mas todo o acervo pode ser consultado e pesquisado no próprio local. A gente recebe estudantes de graduação, de pós-graduação, que realizam aqui suas pesquisas, bem como também as equipes de vários deputados que vêm aqui em busca desses dados primários, quando, por exemplo, é um diário oficial do Estado, ou um dado secundário, quando é qualquer outra literatura, com destaque também para o pessoal de Direito. A gente tem uma biblioteca muito boa de legislação, então o pessoal acaba nos procurando para isso. Criada há mais de um século, em 1910, a biblioteca esteve presente nas várias sedes do Parlamento catarinense ao longo das últimas décadas. Em 2009, ganhou o nome atual, que faz homenagem ao professor, promotor público, poeta, jornalista e político, Marcelino Antônio Dutra, falecido em 1869. Desde a inauguração até os dias atuais, o espaço foi ampliado e modernizado. Atualmente, o acervo pode ser consultado via internet, no site do Parlamento, no link Biblioteca Virtual. Já presencialmente, uma equipe de servidores ajuda os usuários na busca de informações e atua na manutenção do local. Todos eles são higienizados, eles estão em bom estado de conservação. A gente, nessa nova estrutura, a gente tem 120 metros quadrados, é uma estrutura acessível, temos uma área para pesquisa, então, a gente consegue receber esse pessoal. Tem uma equipe aqui que vai receber essa pessoa que vier para dar o suporte que for necessário para ela. Você sabia que a população também pode se organizar e apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa? O direito está previsto em Constituição. Para isso, é necessário que pelo menos 1% dos eleitores do Estado participem de um abaixo-assinado para que a proposição seja apresentada no Parlamento e tenha chances de tramitar, ser votada, aprovada e virar lei. Na Assembleia Legislativa, tramitam projetos de lei de autoria dos próprios parlamentares e do Poder Executivo. O Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado também enviam proposições relacionadas a questões dos próprios órgãos, como reajuste salarial dos servidores ou criação de novos cargos. Mas a população também tem a chance de propor leis. Para isso, é preciso conseguir em torno de 54 mil assinaturas em favor de uma proposição. É o equivalente a 1% do total de eleitores do Estado. Em 2010, o Parlamento catarinense recebeu o primeiro projeto de lei de iniciativa popular. Na época, 48 mil cidadãos aderiram ao abaixo-assinado, pedindo que os parlamentares acatassem o anteprojeto de lei orgânica que propôs a implantação da Defensoria Pública do Estado, órgão previsto na Constituição Federal. Deu certo. O Poder Executivo encampou a ideia, enviou um projeto de lei com este objetivo, para que a matéria estivesse de acordo com a Constituição. E em 2012, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Defensoria, que assegura o direito à assistência jurídica integral e gratuita para a população de baixa renda. Antes, Santa Catarina contava apenas com a Defensoria Dativa oferecida pela OAB. A professora universitária e pesquisadora Maria Aparecida Luca Calvilla foi uma das líderes do movimento para a criação do anteprojeto entregue no Parlamento em 2010. Ela conta que a sociedade e os movimentos populares começaram a se mobilizar cinco anos antes da proposição chegar à Assembleia. Criamos site, buscamos apoiadores. A sociedade civil se uniu a nós em prol da socialização desse direito que vinha sendo sonegado. A partir de então, começamos a trabalhar com caravanas da cidadania, com atividades nos semáforos, nas praças. Foi uma organização intensa em que nós conseguimos não só multiplicar a informação, mas também sensibilizar a sociedade sobre a importância desse direito. Por quê? Porque o defensor público é um profissional diferenciado. Ele tem outro perfil de atuação. Ele vai atuar no sistema de justiça, no poder judiciário, mas antes disso ele também vai atuar na educação em direitos e deveres humanos. Depois da mobilização, foi preciso colher as assinaturas. Passamos então, nos vários espaços e regiões do Estado de Santa Catarina, por meio de movimentos sociais, associações, entidades, buscar assinatura de eleitores catarinenses. E conseguimos mais de 48 mil assinaturas. E trouxemos então, no ano de 2010, os volumes, eram muitos volumes, a Assembleia Legislativa, protagonizando o primeiro movimento, o histórico movimento de iniciativa popular pela criação do projeto de lei de iniciativa popular da Defensoria Pública de Santa Catarina. Hoje, Maria Aparecida atua como ouvidora-geral externa da Defensoria Pública. A professora passou em um concorrido processo seletivo para o trabalho temporário, que permite a ela ver mais de perto o sonho concretizado. Um objetivo importante foi alcançado, a mobilização social, a participação social, e o efetivo protagonismo da sociedade civil em dizer assim, nós queremos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é importante para o Estado de Santa Catarina e para a consolidação do Estado Democrático Brasileiro. O Defensor Público-Geral do Estado, Renan Soares de Souza, destaca a importância do órgão que foi criado em Santa Catarina graças à mobilização popular. Não existe sistema de justiça e tão pouco cidadania se não existir Defensoria Pública. É um dos grandes pilares do sistema constitucional, porque é um serviço de natureza gratuita, estabelecido, daqueles que mais precisam do Estado, que são as pessoas vulneráveis. Doze anos depois que o primeiro projeto de iniciativa popular chegou ao Parlamento catarinense, outras proposições já foram apresentadas pela sociedade. De acordo com o regimento interno da Assembleia, as sugestões que partem de movimentos organizados seguem para a comissão de legislação participativa. Se receberem parecer favorável, são transformadas em projeto de autoria da comissão, que é encaminhado à mesa para tramitação. Já as sugestões que recebem parecer desfavorável são arquivadas. O Poder Legislativo Estadual está sempre aberto a novas propostas de lei. Basta que a sociedade se organize. A soberania popular é sempre respeitada pelos parlamentares, que são representantes da população e estão a serviço dos cidadãos. E a Assembleia Legislativa estreia por meio da TVA um programa que tem como objetivo levar à discussão da sociedade temas que estão em destaque. Na primeira edição do programa Em Discussão, o assunto é a dependência digital. Começamos pela TVA ou mais uma edição do programa Em Discussão. E o tema do nosso debate hoje é a dependência tecnológica. Algo muito amplo. Afinal, a tecnologia está sempre e cada vez mais inserida no nosso dia a dia. Nós temos como convidados hoje a pedagoga e psicopedagoga Márcia Fiates, o professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina, Andrei Maier, e a psiquiatra Deise Mendes Porto, que também é presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Quais são as principais consequências que a gente já pode detectar nessa questão da dependência tecnológica? Em critérios muito parecidos com as outras dependências, com perda de controle do uso, com prejuízo nas relações sociais e nas outras áreas da vida. Quando a gente fala de dependência de tecnologia, a gente pode avaliar isso em duas óticas, né? O imediatismo, que é difícil se manter numa atividade por muito tempo. Na nossa família e meu marido, a gente conversa muito sobre o uso da tecnologia entre a gente e também com as crianças, né? Já fazem dois anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com redes sociais. Então eu faço a maior parte do meu dia aqui no meu celular, trabalhando, produzindo conteúdo, dependendo de internet e da tecnologia, né? Você pode assistir a esse programa, revê-lo no canal da Assembleia do YouTube, que você acessa por meio do endereço arroba Assembleia SC. Olha a gente usando a tecnologia a nosso favor. Não perca, é só aqui na TVAO. A seguir, número de voluntários mesários, há mesários nas eleições, cresce em Santa Catarina. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento e olha só, o número de voluntários para atuar como mesários nas eleições de 2022 apresentou um aumento expressivo de 30 mil passou para 43 mil. A quantidade de eleitores que se apresentaram espontaneamente para atuar no dia do pleito. A Justiça Eleitoral precisa de 65 mil mesários para trabalhar nas eleições deste ano. Há pouco mais de um mês do pleito, o número considerado ideal está próximo, segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ao todo, são 64 mil e 400 eleitores já aptos a atuar no dia da votação, em 2 de outubro. A chefe da sessão de eleitores do TRE detalha a importância do trabalho dos mesários. Uma eleição, ela não é feita se não tiver realmente os mesários, né? Eles são a peça fundamental de um processo eleitoral. E eles auxiliam também nessa grande transparência, né? Na fiscalização, o próprio mesário é o fiscal, né, da sociedade também nesse processo eleitoral. O diretor-geral do TRE catarinense diz que a participação de voluntários na eleição é uma tradição. Isso em Santa Catarina é uma característica, nós temos o apoio, o que nos auxilia muito no processo eleitoral, porque você ter alguém que vem atuar voluntariamente facilita muito e alguns já estão nessa atribuição há bastante tempo. Nessas eleições, houve um aumento significativo no número de mesários voluntários, passando de 50% para 67% do total. Eles exercem uma função muito importante, garantem a lisura, a transparência e a segurança no processo de votação. O mesário é o braço da justiça eleitoral no país e garante o funcionamento da democracia. E existem até casos de tradição familiar. Nós temos até alguns irmãos, alguma família em Morro da Fumaça, que são em oito, que atuam sempre. Então, isso é uma característica de Santa Catarina. Facilita muito o processo, porque são pessoas que têm conhecimento e vontade de atuar. Agora vamos falar de direitos dos animais. Em 2022, algumas iniciativas do Parlamento catarinense deram mais segurança e proteção. Uma delas evita o sofrimento, em especial aos pets. A outra regra, que virou lei, protege também os humanos. Entenda quais são essas novas legislações aqui do Estado. Duas leis de origem parlamentar sancionadas pelo governo do Estado já estão em vigor em Santa Catarina. São iniciativas que visam garantir os direitos e combater os maus tratos animais. A Lei 18.360, que já está em vigor desde 5 de abril, prevê a proibição de tatuagens ou pírcens com finalidade estética em animais de qualquer espécie. As práticas, além de provocar dor, tatuagens e pírcens, expõem os animais a diversas complicações, como risco inerente aos procedimentos de sedação e anestesia, reações alérgicas à tinta e ao material utilizado nesses procedimentos. Como explica o presidente regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina, Marcos Vinícius de Oliveira Neves. Proteger os animais de procedimentos que lhes causem sofrimentos de alguns tipos. Questões estéticas, como piercing e tatuagem, do ponto de vista do animal, é desnecessário. O animal não tem vaidade. Ele não manifesta esse tipo de comportamento. Então, você apor alguma coisa que não é dele, na verdade, pode até trazer algum prejuízo do ponto de vista fisiológico e comportamental. Já a Lei 18.356, de 2022, altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. A regulamentação prevê conduta vedada, amarrar ou confinar animais de qualquer espécie a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais. O objetivo é garantir o bem-estar animal e evitar acidentes. Ela protege os animais de duas formas. Uma é em relação ao comportamento de medo. Animais muito próximos de rodovias com fluxo rápido podem trazer uma preocupação, um medo para os animais. E a outra é a segurança deles com algum acidente, alguma coisa que aconteça na rodovia. E também o risco desses animais se soltarem e irem em direção à rodovia e serem atropelados em cima da faixa de rolagem, de rolamento, proporcionando, lógico, prejuízo para o animal, mas também para os seres humanos. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. De volta com o Jornal do Parlamento, vamos falar de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral já registrou mais de 27 milhões de downloads do aplicativo eTítulo, que é a versão digital do título de eleitor. O volume foi registrado desde que a plataforma foi liberada em 2018. O app permite a apresentação para votar como documento oficial, justificar e até emitir certidão de quitação. Para pessoas que têm a biometria cadastrada antes da pandemia, a foto do eleitor também aparece no dispositivo. Agora é bom lembrar que para quem pretende usá-lo, é bom antecipar, porque no dia das eleições gerais, o aplicativo estará inacessível e voltará apenas na segunda-feira, dia 3 de outubro. O mesmo vale para o segundo turno. O Jornal do Parlamento termina aqui outras informações às seis e meia da noite com Gutierrez Barron, no TVA Notícias. Uma ótima tarde e até amanhã. Música Música Música